Queria saber o que você sentiu aí nesse momento da avaliação, como foi para você? Olha, durante a prova toda eu estava muito tranquila, né? Eu sou tranquila, eu sou... No meu dia a dia, nada me tira do sério, nada me tira do bom humor, nada me desespera. Eu sempre tento focar no problema, no assunto e resolver da melhor forma possível. Então, durante toda a prova eu estava tranquila. Aí, naquele momento, eu ainda cheguei sorrindo, feliz, quando ele começou a falar, eu falei, não deu bom. Aí eu comecei, eu quando eu estou... No meu dia a dia eu dou muita risada, eu fico alegre e quando eu estou nervosa, eu começo a rir mais ainda. Naquele momento eu comecei a rir, assim, aquele negócio de nervosismo. Daqui a pouco eu comecei a vontade de chorar, que eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E, realmente, deu aquela tristeza, porque eu falei assim, agora é a hora que eu vou sair, né? Passou mil coisas, né? Meus filhos escutando isso, ai meu Deus, o que eu faço? Me deu um sentimento, um aperto no coração mesmo.